online, ao vivo, tá? Como eu havia prometido, a gente voltaria em alguns minutos para fazer aquela nossa pizza média sendo que em um sabor doce, que também está no nosso cardápio do caso a nossa pizzaria, tá? Quem quiser pode ficar à vontade a partir de quinta-feira para nos pedir Lembrando que quem fizer o pedido diretamente pelo nosso WhatsApp ganha brinde, tá gente? Então vamos lá Nós temos aquela massa média que a gente ficou com ela aqui, certo? A sensação já bem bonitinha Lembrando Já tem gente online, já? Não Visualizando? Não, aqui não entrou ninguém não Não entrou não? Então vamos esperar o pessoal entrar A gente vai ver o pessoal começando a entrar A linha entrou Um abraço, Aline Esperar um pouquinho mais O pessoal vai entrar Mais alguém aqui não? Não é em casa nossa? Deixa eu ver aqui Então pessoal Só esperando um pouco O pessoal entrar Para a gente Dar continuidade à nossa live, tá? Agora com a pizza doce Como eu havia prometido Uma pizza média doce A gente vai começar agora, tá? Esperar só um pouco O pessoal entrar Ok Então vamos lá A galera vai entrando Aos poucos Um abraço para você também, Aline Um abração Um abração para a Dona Maria Dela que eu estou morrendo de saudade dela, tá? Então vamos lá É... Vamos dar continuidade aqui Pessoal que for entrando depois Se quiser ir perguntando A gente responde, tá? Então como eu havia prometido anteriormente Está aqui Nós temos a massa média De 200 gramas Que foi daquele meu Que ele faria que a gente fez Certo? Também vou fazer ela Com uma borda, tá pessoal? É... Minha tesoura Deixa eu falar com o pessoal aqui Enquanto você procura Para mim lá A Ana Também acabou de entrar Então Ana A gente está dando continuidade A nossa live Agora com a pizza doce Como eu havia prometido Tá pessoal? A Seissa me perguntou aqui No Instagram No WhatsApp Se a gente já ia começar novamente A... A live Vou responder para ela Que sim Então Já respondi ela É... A gente já está online, tá? Então vamos lá Vamos começar agora, tá pessoal? Aqui entrou alguém, não? Não Pronto Então vamos lá Basicamente é isso Acho que o pessoal se esqueceu de mim Dessa vez, tá? Mas vamos lá A gente tem aqui É... A massa média Como eu havia dito Vamos fazer do mesmo jeito Porém Essa daqui nós vamos fazer É... Nós vamos fazer uma... Uma pizza média Tá? Chocolate com borda e tal Com borda de chocolate Porém Vai ser uma borda Muitos conhecem como borda caracol Irmão Acompanhando essa live A gente fez a primeira live Com as duas pizzas salgadas Marguerita E estamos dando continuidade A nossa live Com uma pizza doce De borda É... De chocolate Agradeço a presença de vocês Arley Quem? Arley Arley Monteiro Um abraço para Arley Monteiro Com a minha nossa live Da nossa pizza doce aqui também Então pessoal Basicamente é isso Lembrando que como essa daqui É uma pizza doce Ela não vai levar É... Molho de tomate, tá? Pode continuar ficando aí Agora nós vamos utilizar Uma... Uma... Um disco médio Para fazer essa pizza média, tá? Fabiana Veloso Acabou de entrar Um abraço Fabiana Fabiana Veloso, não é isso? É Pronto Essa pizza vai ser Uma pizza de chocolate Nós poderíamos colocar outra borda Para ela não ficar tão doce Mas eu tenho uma formidinha aqui Que não se preocupe Não vai comer, tá? Então é basicamente isso Nós vamos colocar chocolate Sem pena gente Porque... Borda Tem que ser bem recheada, tá? Então pronto É basicamente isso O que a gente vai fazer aqui Nós vamos levar isso aqui Para dentro E apertar com os dedos Quem quiser Pode vir para cá Para pegar, tá? Aperta Leva para o centro Aperta Certo? Vamos basicamente fazer isso Só fechar isso aqui Apertando um pouquinho Tá? Ivi, solto Acabou de entrar Abraço Ivi Como eu havia prometido Tá aqui Uma pizza doce Tô fazendo uma borda também de chocolate Será de chocolate com morango Você bem conhece As sobremesas Essa aqui é uma das nossas sobremesas Que também tá no nosso cardápio Do... Do... Casa Nostra Pizzaria, tá? Tá aqui É uma pizza doce De chocolate com morango Chocolate com morango E... Chocolate com morango E borda de chocolate Só que essa pizza aqui A gente vai fazer Uma borda que em alguns lugares É conhecida como borda carapol E em outros Como borda... É... Como borda camarão, tá? É... Rechei bem Porque a gente tem uma formiguinha Certo? Que vai comer Não se preocupe Então é basicamente Você vai fazer cortes em diagonal Certo? Fazer alguns cortes assim Cortou Traz pra cá pra dentro Cortou Traz Certo? Cortou Traz Cortou Traz Cortou Traz Certo? Cortou Traz Cortou Traz Cortou Traz E assim por diante Você vai simplesmente fazer isso Cortou Um abraço Um abraço Cleitson Cleitson é isso? Cleitson Cleitson Um abraço Cleitson É basicamente isso Gente Feito isso Vai tentar levar Bem pra borda Certo Simples Certo O que a gente vai fazer aí agora? A gente vai Ivin tá falando que você tá matando ela de vontade com essa coisa É uma das nossas sobremesas Da Casa Nostra Não só temos ela Como também temos a De banana A de banana com Canela Também é muito saborosa Inicialmente nós estamos com essas duas Essas duas Essas duas pizzas Em sobremesa, mas futuramente a gente vai ter mais Vamos mandar uma pizza doce Pessoal, eu havia falado que não leva muito tomada Aqui a nossa mozzarela A gente vai ralar um pouco Essa pizza não leva tanta mozzarela Por quê? Porque ela é uma pizza que vai levar uma camada generosa De chocolate em cima dela Então não há necessidade de tanto queijo Daqui a gente vai levar pro forno Ela vai ficar mais ou menos assim Como eu havia falado antes É uma borda caracol Conhecida também como borda Camarão A gente tem uma formiguinha aqui pessoal Que tá se lambendo Mostra aí a nossa formiguinha Se lambendo Então vamos lá A gente vai levar ela nessa parte de cima aqui Do mesmo jeito da outra Por alguns minutos Vai assar a nossa borda E o processo se repete Vai pra parte de baixo Por durante alguns minutos Do mesmo jeito que as nossas outras pizzas foram Lembrando Do mesmo jeito que a gente tá fazendo aqui Vocês podem fazer em casa Tá? Não sei se a gente fez Eu também Eu também o quê? Tá se lambendo Ah tá A gente tá aqui em Sete Sete assistindo? É Um Mas tá bom O pessoal esqueceu de mim Mas não tem problema não Eu perdoo vocês Dessa vez Vamos esperar a nossa pizzaçar um pouco Na borda E é basicamente isso Como eu havia dito anteriormente Pessoal A partir da quinta-feira Nós estamos com O nosso A nossa plataforma A nossa página Na plataforma do iFood Que já estávamos lá Mas tivemos alguns problemas Com Com o motorista Com o motoqueiro Do aplicativo E vamos voltar A partir da próxima quinta Se tudo der certo Tá ok? Todos esses sabores de pizza que a gente está fazendo aqui Vai estar lá Na nossa página Na plataforma do iFood Estamos com a taxa de entrega Grátis Porém Só nas Nos vários círculos vizinhos Em termos de ações Estamos entregando para Valentina As Mangabeiras Bancários Se eu não me engano Esses vários mais próximos da gente Tá ok? Ficaria imensamente honrado Tendo vocês como nossos clientes Tá bom? Tem uma amiga aqui Que quer se ganhar Diz que vai buscar Se quiser vir buscar Pode ficar à vontade Tá? Fala comigo no WhatsApp Amiga de Seisca Vou passar meu número Tá? Fala comigo no WhatsApp E a gente passa o endereço Ah não Mas ela já é amiga de Seisca Ela sabe o nosso endereço Só ia passar para ela Se quiser vir buscar Uma das fichas Pode ficar à vontade Tá pessoal? Como é o nome dela? Não sei Ela não disse Ah só sei Você que falou Não é isso? Foi Mas ela é que pode vir buscar Tá? É Ju Foi a Ju Ju Um abraço Ju Aquela primeira massa Que a gente tinha feito Que descansou por mais de meia hora Ela ficou mais ou menos assim Certo? Eu não coloquei a farinha em cima Por isso grudou Mas não tem problema não Tá? Essa massa aqui Que é a que vocês estão com ela em casa Basicamente vocês iriam fazer isso agora Certo? Tirar ela daqui da vasilha Que ela já descansou pela meia hora Pode fazer dobras Sempre das pontas por centro Pra que? Pra airar mais essa massa Certo? A gente vai airar mais essa massa E o Victor Ela tá perguntando se tem alguma promoção Temos Temos a gente tá com a promoção de pizza doce Que era 25 E se eu não me engano Ela tá custando 22 reais E estamos elaborando ainda Também o cardápio com os combos Com promoções Algumas coisas No momento a gente tá só com as fixas Mas a partir de quinta-feira Provavelmente a gente já vai estar com os nossos combos Com as nossas promoções em dia Eu ainda não sei exatamente quais são Mas até lá Eu vou falar pra vocês A Ana perguntou se você entrega em termais No momento ainda não Mas Futuramente a gente vai abrir em termais também Tá gente? Então Vamos acompanhar logo Terminar aqui a nossa pizza Depois a gente volta pra cá Nós estamos aqui Nossa borda Já tá do jeito que eu quero Certo? Eu vou assar Sim Agora Sei que você disse que o nome da Mulher Flávia Mora aqui perto de casa Ok Aqui a gente vai deixar a sala assar um pouco Na parte de baixo Tá? Quando ela terminar de assar a parte de baixo A gente vai terminar de rechear ela Tá pessoal? Nossa borda já tá assadinha Crocantezinha Não ficou tão bonita como eu gostaria Mas Aqui tá pronta, tá? Tá aí Coloca ela direto na cima da bancada Pra que a gente possa terminar E fazer o que a gente tava fazendo Vamos lá Aqui a gente tem o chocolate Vai ser chocolate com morango Aqui a borda como eu havia falado anteriormente Tá? Tá bem assada A parte de baixo Bem assada A gente vai colocar Uma quantidade de chocolate Generosa aqui também Certo? E a gente vai espalhar ele um pouco Vai dar que o chocolate derreta um pouco Só que A gente já vai com calor Começar a espalhar o nosso chocolate aqui Tá? Então vamos lá Não vamos colocar tanto Pra que não fique tão enjoada a nossa pizza Certo? A linda está linda Então Aqui estamos Com a nossa pizza Querendo Pode levar ela um pouco de tempo mais pro forno Pra ela ficar um pouco mais lisa O nosso chocolate lá pra cima Mas pra mim Assim ela tá Com o ponto ideal Aqui nós temos creme de leite Eu tô usando Uma marca Bem conhecida Mas você pode usar De sua preferência Tá? Que a gente vai fazer o seguinte Fazer alguns riscos aqui Desculpa pessoal por isso Infelizmente nosso creme de leite Deu uma vazadinha Mas é basicamente isso Tá? Que a gente vai fazer Uns riscosinhos indo E da mesma forma Outros voltando Tá? A gente poderia fazer uma rosa Mas eu dei preferência Fazer esse modelo aqui Então Vamos selecionar aqui Alguns morangos Pra ela Tá? Isso aí vai ser bem De sua preferência também Tá bom? E é basicamente isso pessoal Uma pizza média Com borda de caracol Conhecida também como borda Como borda Camarão Recheada com chocolate Chocolate na base Com mozzarella Nosso creme de leite E morangos frescos Tá? Novamente espero que vocês Tenham gostado É... E é isso que a gente Tem pra hoje Lembrando que a nossa Próxima live A gente vai fazer É... Nossa próxima live A gente vai fazer Pizza Napolitana Bem original Ah, mas lembrando Vou encerrar a live agora Mas lembrando Aquela massa que vocês Utilizaram em casa Que vocês fizeram Junto comigo Que fermentou Por aquele tempo A gente vai agulir Ela agora Tá pessoal? A técnica Será basicamente essa Você viu minha faca? Bem Você poderia cortar Com uma faca Eu tô sem minha faca Agora por um momento Aqui perto Mas eu vou fazer o seguinte Eu tenho aqui Se eu olhar aqui A gramatura Eu vou cortar Umas bolinhas com 300 gramas Por quê? São como eu havia falado Anteriormente É... Vai dar duas pizzas grandes E uma média Tá? Então aqui eu tenho 305 gramas Aqui ela passa Tá? Aqui eu tenho 290 295 Também é razoável Pra passar E aqui nós temos Mais ou menos 250 Ela rendeu um pouco Mais essa Basicamente A gente vai Colocar um pouco De farinha E até Pra fazer essa massa Ficar daquele jeito A bolinha É bulear Você vai fazer isso Do meio pro centro Existe essa técnica Aqui Que você vai aplicar Nela Existe Essa daqui Certo? Tem uma técnica Diferente Sempre levando pro centro E a mesma Que a gente Tá fazendo Lembrando Quando você chegar No final Ela vai ficar assim Você tem que fechar Ela Dessa forma Certo? Colocar em uma bancada E fazer isso Temos a primeira Massa boleada Aqui a gente vai deixar Ela fermentar Agora por duas horas Segunda massa Vamos fazer a mesma coisa Levando pro centro Certo? Você em casa Pode fazer Dessa forma aqui Ficaria mais fácil Pra você Sempre levando pro centro E andando com ela Levando pro centro E andando com ela Do mesmo jeito Você pode fazer assim Na mão Ou pode fazer batendo Eu dou preferência Pra fazer batendo Fechou Embaixo Boleou Nós temos a segunda massa Que também vai fermentar Por duas horas Terceira massa Certo? Mesma coisa Fechamos ela aqui Um abraço Como é o nome? Cássia Marinho Um abraço pra Cássia Marinho Estamos aqui, tá? Aqui O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar A mesma forma Que a gente tem utilizado Ou pode ser Uma ou outra também Vamos colocar Essas massas Respeitando Uma certa distância Cobrir Com o plástico Cobrir com o plástico Vamos utilizar Um plástico Não usado ainda Vamos cobrir ela Com o plástico E agora Ela vai entrar No segundo processo De fermentação Que ela tem um descanso Vai entrar no segundo processo De fermentação Que vai levar De duas a quatro horas E escolha a geladeira Diretamente Se você quiser colocar Essa Do jeito que está aqui Na geladeira Você pode fazer ela Amanhã nesse horário Ela vai ter uma fermentação De 24 horas, tá? Aí a gente vai Retardar O processo de fermentação Dela no frio Quando a gente Retirar ela A gente retira Pelo menos uns 30 minutos Antes de levar ela Para o forno Para assar Depois que você Levar ela para o forno Para assar Quando você Retirar a geladeira E deixar 30 minutos Ela vai ter Crescido O dobro Para você assar Ela depois Desse processo Só abrir E fazer Então é basicamente Isso pessoal Como eu havia Dito antes Nossa pizza De morango Com chocolate Que está no nosso Cardápio também Borda fina Uma pizza Bem assada Embaixo, tá? Chega a estar Fofinha e crocante Ok? Então espero Que vocês tenham gostado E como eu havia Falado anteriormente Fiquem em casa E cuide-se, tá? É Hashtag Fiquem em casa Coronavírus Está bem Bem Está se expandindo Rapidamente Na nossa região Na nossa cidade Obrigado a todos E boa noite Para vocês Espero que tenham gostado Tite Tite Tomaz Entrou agora No final E aí Tite Tomaz Tite Tomaz Tite Tomaz Tite Tomaz